O tema é a questão do testamento em tempos de pandemia, Rodrigo, e eu acho que para nós contextualizarmos esse assunto, acredito que nós tenhamos, eu já vi aqui alguns alunos da nossa pós, mas temos outros alunos também, eu queria que você falasse um pouquinho do testamento, de uma maneira geral. Primeiro, é preciso contextualizar, professora Daniela, que a sucessão testamentária ainda não é uma cultura no Brasil, apenas 8% da sucessão hereditária que tem testamentos. Assim como nós não temos uma cultura da guarda compartilhada, essa cultura da guarda compartilhada está começando, ela está sendo implementada, porque enquanto a mãe estiver dizendo, eu deixo o filho visitar o pai, não é guarda compartilhada. Então, essa cultura vai mudando, e nós estamos em tempos de implementação, e no testamento também. E esse tempo da pandemia, ele nos alertou, nos alerta e nos traz mais essa questão para pensar. Porque um testamento facilita muito a vida das pessoas, obviamente, o testamento é a disposição de última vontade, portanto, para ser cumprido depois da morte, e isso faz parte, inclusive, num plano maior de um planejamento sucessório, e esse testamento, a gente não precisa ter medo de testamento. Então, a primeira coisa, nós temos que acabar com o medo de testamento, porque o testamento está ligado à ideia de morte, óbvio. Mas a única certeza da vida é a morte, mas nós não queremos nos deparar com isso. E o preconceito com o testamento... Então, primeiro, nós temos que acabar com o preconceito, não acabar com o preconceito em diversos outros institutos. Acabar com o preconceito do testamento é... Olha, nós não precisamos ter medo da morte, porque ela é inevitável. Nesse momento da pandemia, nós estamos mais próximos da morte. Qualquer um de nós está mais próximo da morte. Nós, eu, professor Daniel, que estamos aqui, pode ser que, se tivermos a infelicidade de pegar esse coronavírus, e tiver um... Nós podemos não estar aqui amanhã. Mas é muito importante falar disso. Assim como nós temos que acabar com o preconceito, com os pactos antinupciais. As pessoas, quando vão se casar, elas não têm coragem de discutir essa relação. Isso é muito importante. Falar de pacto antinupcial é cuidar do casamento. Porque, já que o casamento é um contrato para regular patrimônio, inclusive, então, o testamento também... Nós não podemos ter medo do testamento. Nós temos que nos deparar com isso. Nós temos que nos deparar com isso.